Vamos a isso. Posso... Ok, podes começar. Vamos começar pelo princípio, não é? Como diz o outro. Então, nós estamos aqui, em direção até o Centro Histórico, são dois quilômetros, sensivelmente, tem aqui o Teatro, a Praça do Giraldo, o Templo Romano, é verdadeiramente chamado Diana, e a nossa Catedral, que é a terceira mais antiga do país, e isto que eu estou tudo a dizer é tudo verdade, e a Capela dos Ossos e o Mercado Municipal. E sejam bem-vindos a Ebras da Cidade de Património Mundial há 27 anos, e esperamos que seja a tua partida mais classe. Espetáculo.